Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo brincando com a família 2.0 Eu sou o Alex. Essa é a Emily. Eu sou a Fabiana. E essa é a nossa pequena Chloe. No vídeo de hoje, viemos aqui agradecer a todos vocês que nos assistem, pois chegamos a bater a meta de mil inscritos em nosso canal. Portanto, viemos aqui agradecer a você que nos assiste e peço que continue assistindo nossos vídeos, nossos conteúdos e sempre deixando aquele like para nos fortalecer, porque somente assim o YouTube vem a indicar os nossos vídeos para as pessoas poderem estarem assistindo e vindo mais público para interagir com o nosso canal, tá bom? Valeu mesmo para você que se inscreveu no nosso canal. Permaneça em nossos vídeos, permaneça em nosso canal, pois toda semana sempre tem conteúdo novo e eu agradeço muito a vocês por isso. Obrigado. E no vídeo de hoje vocês sabem que a gente faz os nossos vídeos com bastante entretenimento, com bastante brincadeira e a gente sempre grava o nosso vlog aqui da nossa família diariamente e a gente posta aqui no YouTube. Então, hoje não vai ser muito diferente. No vídeo de hoje a gente vai gravar o nosso dia a dia. A Fabiana tem algumas coisas para fazer, como ir na... Resolver alguns problemas pessoais. Resolver alguns problemas pessoais e a Emelie vai para a escola, a Cônia está aqui entorcando e é isso, tá bom gente? Eu só vou filmar aleatório para gerar um conteúdo para vocês, espero muito que vocês gostem pois é feito com muito carinho, muito amor para vocês, tá bom? Tem alguma coisa para falar, gata? Só agradecer mesmo, porque você já agradeceu aí no começo do vídeo e continue assistindo, deixando like, comentários, comentários é muito bom, hein? Se quiser dar sugestão também, nós estamos de portas abertas. E desde já, já agradecendo a todos que assistem nossos vídeos. Tá bom. E você filha, quer alguma coisa para falar? E você? 2.0 ela está falando. 2.0! Bom gente, essa mozinha aqui está fazendo lição, aí eu tenho que ensinar algumas coisas para ela. Ela tem essa lição aqui de recortar, aí eu já colei o papel maior, aí tem que recortar esses nomes aqui, ó. E encaixar, colar de acordo com o que está pedindo, tá vendo? Aqui, cada setinha é um nome diferente que ela tem que colocar. E os nomes são esses aqui. Aí vai cortar e colar. Depois ela vai pintar, e nessa outra folha em branco aqui, ela vai fazer o cabeçalho da escola, que é a data, o nome, alfabeto... Numerais. Porque a professora nem passa na aluna, mas eu faço do mesmo jeito. E é o papai que vai ficar ajudando ela, porque eu vou ter que sair, ele que vai ficar cuidando das meninas. Ela vai lá para trás de Itacoa, que esse é tuba. E você se comporta. E o papai também, a Nupi. Tem que ficar os nomes tudo assim. E eu chego em casa, eu encontro o marido assim, ó. A criança no colo, ele vendo o vídeo, a outra ali no celular, e a casa assim, ó. Ó, 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 ó. De perna pro ar. Ó que maravilha, ó. Olha que minha cachorra tá aprontando. Tá comendo tudo, hein, Maggie? É mesmo, é? Mas, Maggie... Bora organizar isso, amor. Bora aqui. E aí, gente? Eu dei uma saídinha, mas já estou de volta. Agora eu vou vender a casa, fazer comida e levar a Nupi para a escola. Olha a bagunça que tá isso aí. Gente, a Nupi vai para o banho, porque eu preciso lavar o cabelo. Não vou, não. E o Alex vai dar uma saídinha. Enquanto isso, eu vou tentar limpar a sujeira da Maggie. E suja mais que nós todos juntos. Sim. Tchau. Ih, shampoo, um prego. Tá perdendo os parafusos, amor? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Você é um prego, viu? Ó. Ó. Chloe, você vai deixar a mamãe fazer, né? Peixe. O cocô da Maggie. Peixe. É. Ó lá, ó. Mamãe vai limpar e você vai ficar aqui olhando, tá bom? Eu vou ficar aqui também. Tá bom? Tchau, moço. Volte logo, viu? Tchau. Tchau, papai. Tchau, papai. Dá tchau, papai. Tchau, pai. Dá tchau para o seu pai. Tchau, pai. Abre aí, filho, para a mamãe. A porteira. Fecha a porteira. Fecha aí, ó. Mostra o truque para o pessoal, para a Chloe não abrir. Ó, você pega a linha, passa por aqui de novo, meia volta e passa por aqui e prende aqui de volta. Olha, senão a Chloe... Abre. E ela já saiu hoje de manhã, que eu deixei o portão aberto, mas eu peguei. Não, não vai me amendo, não. A Amy vai para o banho, que ela vai para a escola. E eu vou fugir. Beijo, filho. E a mamãe vai limpar ali, tá bom? E você fica com a caminha. Dá tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Dá tchau. Fala tchau. Aqui, ó. Dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vai para o banho. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Ah, sufrido. Ih, sufrido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto